R$30,00 essas camisetas, pessoal, eu achei aqui no Shopping da 25 do Braz. Provavelmente essas camisetas são sem troca e um pouco antiga. Essa é do Manchester, é a temporada do ano passado. Mas R$30,00, pessoal, me diz pra mim aí quem não pagaria R$30,00 numa camisa dessa talandesa, pessoal. Várias opções de camisa nessa promoção de R$30,00. Essa é do Paris, é a temporada antiga também, talandesa, tava R$30,00. E vários outros modelos desse cabide, pessoal, tava por R$30,00 as camisetas. Tem uma da Alemanha ali na frente também. Tem uma do Nápoles, que eu vou mostrar pra vocês também, tá muito top. Todas camisas talandresas, pessoal. Essas camisas são sem troca, por causa que tá nesse precinho de R$30,00. A loja é muito grande e tinha bastante variedade, bastante opções. Porém, essas aí que estão estampadas em cima são R$80,00 já, pessoal. Qualquer modelo não deixa de tá muito barato, por um fato de ela citar um deza também. E aí...